Bom dia, minha turma do segundo ano! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem nessa manhã de quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e convido vocês a assistir a nossa aula de História. E sabe qual vai ser o nosso conteúdo de hoje? As comunidades e o trabalho no tempo e no espaço. Nós vamos falar sobre os trabalhos desenvolvidos dentro da comunidade em que você mora. No tempo passado e no presente também e no espaço que é onde eles trabalham. E sabe qual vai ser a nossa habilidade de hoje? Identificar e compreender a importância dos serviços e profissionais que atuam na e para a comunidade em que se vive, percebendo que todos têm direito a um trabalho e a uma escolha de uma profissão. Então, com isso, vocês já perceberam que a gente vai falar diretamente sobre os trabalhos, sobre aquilo que é desenvolvido dentro da comunidade onde você mesmo mora. Tá certo? O trabalho nas comunidades. Quando surge uma comunidade, muitos empregos se tornam essenciais para o desenvolvimento da mesma e sustentação dos moradores. Vocês lembram que em outras aulas a gente falou sobre a transformação da paisagem nas aulas de geografia. Quando é derrubado as árvores, construído moradias, como a gente até mostrou a imagem do conjunto habitacional de Jacinta Andrade. Construção de várias moradias. E aí, quando surge um bairro? Quais são as profissões que aparecem nesse bairro? Aparecem várias profissões, porque vários trabalhos são necessários dentro da comunidade, não é mesmo? Você sabe quais são esses trabalhos? A outra pergunta. E você sabe qual a importância que eles têm? Então, esses trabalhos se tornam essenciais. Por quê? Porque as pessoas necessitam, tanto para se manterem, como também para poder fazer o trabalho para outras pessoas. Quem adivinha? Você adivinha? Então, o que vocês acham da gente brincar de adivinhação agora? Eu acho super interessante, eu adoro trabalhar com adivinhação. E você gosta de adivinhar? Então, vem comigo. Vamos lá, então. Vou fazer o seguinte. Eu vou apresentar dicas para vocês e vocês vão me dizer qual é a profissão. Primeira dica. Executa trabalhos com tijolos, concreto e outros materiais. Quem é esse profissional? Ele trabalha com tijolos, concreto e outros materiais. E aí? Quem será? Segunda dica. Trabalha guiado por desenhos, esquemas. Vocês já sabem? Depois, vocês me digam quem acertou mais rápido, tá bom? Os meus alunos vão mandar mensagem. Professor, eu acertei tudo na primeira dica. E depois, os outros que ainda não me conhecem pessoalmente, podem mandar mensagem para o seu professor, para a sua professora e eles vão me dizer lá no grupo que a gente tem dos professores, trabalhos com tijolos, concreto e outros materiais. Trabalha guiado por desenhos e esquemas, ou seja, tem que olhar o desenho para poder fazer o seu trabalho. Terceira dica. Constrói ou reforma casas e prédios. Quem é que constrói casas e prédios? Agora ficou muito fácil. Vocês já sabem. Qual é a resposta? A dica é aquela imagem ali. Quem é aquele profissional, minha gente? Quem é aquele profissional? Aquele profissional ali é o pedreiro. Muito bem. É essencial. Quando uma comunidade surge, quem está lá para construir as moradias? O pedreiro e os seus ajudantes. E agora? Quem será o novo profissional? Realiza trabalhos de conscientização nas comunidades. Quem é que passa conscientizando as pessoas, minha gente? E aí? Quem é que desenvolve o trabalho de conscientização das pessoas? Eita, professor Ricardo, essa dica aí está difícil, porque são muitos profissionais. profissionais. Realmente. Outra dica. Vamos então. Promove o cadastro das famílias. A orienta de forma individual e coletiva. Quem é que passa de casa em casa, batendo de porta em porta, conversando com a família, fazendo cadastros? E aí? Já sabem? Está difícil? Eita que... Está vendo? Eu gosto de trabalhar com dicas difíceis, mas também eu gosto de colocar dicas fáceis. Realiza visitas domiciliares. Ou seja, vai a domicílio, vai na casa da pessoa. Quem é o profissional que costuma ir na casa da pessoa? Fazer visita, fazer cadastro, conscientizar as pessoas. Está difícil? Vou mostrar a imagem então. Quem são aqueles ali, que usam aquela roupa? Ficou fácil. Muito fácil. É o agente de saúde, é o agente comunitário. O agente de saúde é que vai lá na casa, conversa, aí fala, olha, me dá o cartão do SUS, vamos marcar a consulta lá no postinho. Já está na época do seu filho tomar a vacina. Ou então chega lá, eu vim pesar seu filho. Está vendo? Outro profissional. Atua na condução de transporte coletivo. Condução é que conduz. E aí? Qual é o profissional que atua conduzindo um transporte coletivo? Essa dica ficou muito fácil, todo mundo já até sabe. Posso mostrar a imagem? Não, vou colocar outra dica, porque tem gente que ainda não descobriu. Realiza as rotas estipuladas pela empresa. Ou seja, ele só pode andar por aquele percurso que a empresa diz. Condução de transporte coletivo. Rotas estipuladas. Ou seja, ele passa naquela rota que a empresa mandou ele passar. Terceira dica. Vamos lá. Segue as normas de trânsito. E aí? Eita, professor Ricardo, eu ainda estou com dúvida. Enquanto outros já estão gritando. Professor Ricardo, eu já sei qual é. Já sei. Desde a primeira pista. Agora a imagem. Quem é aquele profissional ali? Aquele dali é o motorista dos ônibus coletivo, que passa lá na sua comunidade. Está vendo? E aí? Gosta de assuntos relacionados com eletricidade. Qual é o profissional que gosta de assuntos relacionados com eletricidade? Cuidado, olha o choque. Eita! Qual é o profissional que faz isso? Tem prudência ao lidar com os fios e rede elétrica. Qual é o profissional que tem prudência, tem cuidado quando vai lá mexer com os fios e com a rede elétrica? Vocês já sabem? Põe então para a terceira dica. Realiza manutenção na rede elétrica. Mexe lá. Faz a energia chegar na sua casa. Quem é esse profissional, minha gente? Esse profissional é o... Eletricista. O eletricista é aquele que gosta de assuntos relacionados com eletricidade, lida com fios e rede elétrica com cuidado e também faz toda a manutenção. Tá bom? Chega de pistas. Não é? Agora, vamos falar sobre o trabalho na comunidade? Focando aonde? Na horta. Na horta da comunidade. Vamos lá? A horta comunitária é produzida pelas pessoas do entorno de um bairro ou comunidade, em grandes e pequenas cidades. Vejam bem aqui. Vejam bem aqui. Geralmente, quando uma comunidade surge, uma das primeiras coisas que é produzida na comunidade é uma horta comunitária. Por quê? Porque comunidades que vêm principalmente de invasões, surgem de invasões, são pessoas de baixa renda, pessoas carentes. E aí, desenvolvem o trabalho na comunidade, na horta, para poder dar a horta e tirar o seu próprio sustento, tirar o seu próprio alimento. Olha aqui outra horta comunitária, outro exemplo. E aí, para as regiões mais carentes, as hortas coletivas são formas importantes de combater a desnutrição, a fome e oferecer mais variedade no prato de famílias carentes. Nesse caso, meus queridos, prestem atenção. Comunidade muito carente. Ah, professor Ricardo, eu moro em uma comunidade carente. Nela tem uma horta. Por que essa horta foi criada? Para que as pessoas da própria comunidade pudessem fazer o plantio das hortaliças, das verduras, dos legumes, de frutas também. E assim, de lá, poder tirar o seu próprio alimento, para você se alimentar com a sua família. Ou também tirar o alimento para vender, vender na feira, vender na barraquinha, na rua, ou vender dentro de um próprio comércio. E aí, depois, o dinheiro que arrecada da venda, vai lá no comércio e compra outros alimentos para a família. E assim, vai diminuir a fome da família. Está vendo a importância que tem uma horta? Nesse tipo de cultivo, é possível plantar vegetais e hortaliças distintos, como o tomate, a alface, a rúcula, a couve, o espinafre e também legumes, como beterraba e cenoura. Perceberam aí, que a gente pode plantar uma gama de alimentos dentro da horta comunitária? E assim, tirar o próprio alimento? Olha que maravilha! Olha aqui imagens, de tudo aquilo que pode ser cultivado dentro de uma horta comunitária. Para que essa iniciativa funcione, é essencial que a comunidade se mobilize, afinal, dependerá das pessoas da região, sucesso do cultivo. Ou seja, o trabalho que as pessoas fazem dentro da própria horta é fundamental. Assim, esse trabalho surge, desde o início da comunidade até os dias atuais. E aí, por que essa é uma boa iniciativa? Por que? Vocês sabem, as hortas comunitárias trazem inúmeras vantagens, sobretudo para regiões mais carentes. Então, por que a criação de hortas dentro de uma comunidade é uma boa ideia? Porque elas trazem inúmeras vantagens, sobretudo para as regiões mais carentes. Principalmente, trabalho para as pessoas e também alimentação para a mesa da família que trabalha com a horta comunitária. E aí, olha só, dentro da horta comunitária vai vir a produção de alimentos, nós vamos ter também o que? Melhora na saúde. Aumento da renda, ó. Também nós vamos ter o que? Olha ali, ó. Pessoas mais felizes, com toda certeza. Olha aqui, a venda novamente. Deixa eu só voltar aqui novamente para vocês perceberem o seguinte. Que tudo isso aqui são vantagens que uma horta comunitária traz para a comunidade e para a vida das pessoas. Por que? Aumenta a produção de alimentos. Olha aqui, ó. Pessoas tirando alimentos para vender e também melhora a saúde. Porque se você produz o próprio alimento, você não vai colocar agrotóxicos, que são os venenos. Você vai ter um alimento mais saudável para toda a sua família. E também vai ter uma saúde melhor e aumento na renda. Porque se você pega todo aquele produto da horta e vende, você vai ganhar dinheiro. E assim você vai comprar outros alimentos para a sua família. Olha aí que dica boa. Vamos conhecer alguns profissionais que trabalham na comunidade? Vamos lá? Vejam bem quais são. Vocês sabem que profissional é este? Quem já viu esse profissional passando pela sua comunidade, passando pela sua rua, batendo na sua porta para lhe entregar uma carta? Por mais que seja carta de cobrança. Porque tem muita, muitos deles aqui só trazem carta de cobrança. É sinal de que as pessoas estão comprando, né? Você está comprando porque tem dinheiro também. Mas aí, que profissional é este? Este profissional aqui é o carteiro. O que ele faz? Ele entrega cartas, correspondências. E aí, muitas vezes não é apenas a carta, ele entrega também o produto que foi enviado de um local para outro. Aquele produto que você comprou, chegou. E aí ele vai lá entregar. Então, o carteiro, ele entrega cartas domiciliares. Outro profissional que é muito importante dentro da nossa comunidade. Só lembrando que, você já imaginou, se o carteiro não fosse até sua casa entregar as cartas, você ia ter que gastar dinheiro para você ter que ir até o correio mais próximo para pegar a sua carta. Está vendo? E aquele profissional ali? Que profissional é ele? O que ele faz? Você está vendo ali que ele está... Fazendo a encanação, ele está consertando um cano. E que profissional é este? Aquele ali é o encanador. Ele conserta os canos. Um cano quebrou? Chama o encanador para poder consertar. Aí, você vai ligar a água da rua até chegar à sua casa. Precisa de quem? Precisa de um encanador. Está vendo? Outro profissional que é bastante comum dentro da comunidade é esta pessoa que está aqui. Qual é? Ela é a enfermeira. A enfermeira, vocês veem ela nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde. Também nos hospitais, quando tem na comunidade. E ela atua aplicando a injeção. Tirando a sua temperatura para saber se você está com febre ou não. Se você ficar internado, ela vai lá lhe dar a medicação nas horas certas. Troca o soro. Tira seu sangue também para fazer exames. Não é mesmo? É extremamente importante na nossa comunidade. Crianças. Outro profissional muito em comum nas nossas comunidades são? São quem? Verdureiros. Como aqui nós temos a nossa verdureira. Que geralmente estão nas ruas, montando uma barraquinha para vender as suas verduras, as suas hortaliças, as suas frutas, os seus legumes. E aí, ela é essencial, sabe por quê? Porque muitas vezes você não tem o dinheiro para você comprar no supermercado produtos de maior qualidade. Então você vai lá onde a verdureira, você compra. É mais perto da sua casa. Também é mais barato. Olha aí a importância dela. Outro profissional que também atua dentro da comunidade é aquela ali, a professora. A professora, assim que uma comunidade surge, vem a necessidade de construir escolas. E dentro das escolas, quem tem a missão de ensinar são os professores. E aí, dentro da comunidade, ela desenvolve, aquela professora desenvolve um trabalho essencial. Não somente ela, mas todos os outros que estão envolvidos dentro da escola. Desde o agente portaria até a direção da escola. Outro profissional que também costuma atuar bastante dentro da comunidade é esse aqui. Vocês sabem quem é ele? Ele é o... Padeiro Você já parou para pensar que horas ele acorda para preparar a massa do pão que chega quentinho às sete da manhã na sua casa? Minha gente, se o pão chega às sete da manhã na sua casa, quentinho, que horas ele acordou para preparar a massa? E olha que eu já fiz pães. Mas, demora, demora bastante preparar toda a massa para poder ele ficar pronto. Então, vamos dar mais valor aos padeiros, não é mesmo? Porque, se não fosse ele, como é que ia chegar o nosso pão quentinho na nossa mesa? Agora, vejam bem, nós temos uma atividade. Qual é a nossa atividade de hoje? Pensem bem. Falamos sobre algumas profissões que são desempenhadas dentro da nossa comunidade. Não é mesmo? Sim. Falamos sobre quais profissões? Falamos sobre o padeiro, a professora, a verdureira, o encanador, a enfermeira, o carteiro, o motorista de ônibus. Vocês lembram também que, quando o motorista de ônibus anda, tem um cobrador do lado, né? Fazendo a cobrança, ele tem trabalho essencial também. Que outros profissionais a gente conheceu hoje? O eletricista, muito bem. O pedreiro, o agente comunitário, o agente de saúde. Também falamos sobre os profissionais que atuam dentro da horta comunitária. Viram aí a grande quantidade de profissionais que atuam dentro das comunidades? E vocês viram a importância que eles têm? Cada um faz o seu trabalho, cada um é importante. Por quê? Porque o seu trabalho é essencial. Se ele não trabalhasse, ia ter a necessidade de alguém fazer aquele trabalho. Atividade. Vamos observar essa imagem aqui. Observando bem essa imagem, fiquem atentos. Nós temos ali um senhor vestido com roupa de quem cultiva a terra. Ele está com uma pá. Nós temos ali algumas plantações. Observando bem essa imagem. O que será que eu vou perguntar para vocês? Vocês não gostam de adivinhação? Então, adivinharam o que tem ali? O que tem de pergunta para vocês? Então, vamos lá. Sem mais delongas para a nossa pergunta. Qual o nome do profissional que trabalha com horta comunitária? Nós falamos aqui que existem profissionais trabalhando dentro da horta. Mas você sabe como é o nome deste profissional? que trabalha lá na horta, fazendo o cultivo das hortaliças, das frutas, verduras, legumes. Você sabe como é o nome deste profissional? E aí? Pensem bem. Eu vou deixar uma dica para vocês. O nome começa igual com o nome de horta. E aí? Horta Qual o nome desse profissional? Horta Capitaram vossa mensagem? E aí? O nome desse profissional que trabalha na horta comunitária é horticultor. Então, é um nome diferente, mas quem trabalha na horta comunitária é o horticultor. Ok? Temos outra pergunta para vocês? Temos. Quais destes profissionais trabalham em sua comunidade? O trabalho deles é essencial? Vamos ver quais são os profissionais. Olha aqui, que nós temos de interessante. Nós temos essa profissional. Vocês sabem como é o nome dela? Ela, essa profissão aqui, é a costureira. O trabalho da costureira é essencial na comunidade? Gente, vejam bem. Você não pode ir até o centro, comprar uma roupa. Porque aí você acha cara. Aí você compra o tecido, você vai até onde a costureira e você diz, olha, eu quero uma roupa nesse modelo aqui. Ela vai lá e faz. Está vendo como é essencial? E na época das festas juninas? Imagina, nós lá, tudo louco ensaiando na escola. E quem é que vai produzir nossas roupas? Lógico, a costureira vai preparar as roupas de festa junina igual a gente gosta, né? Bonita, chique. Para ficar todo mundo cheiro que inútil. E aquele dali, o frentista, que trabalha no posto de gasolina? Você, ó, precisa abastecer sua moto, precisa abastecer seu carro. Você vai até onde? Você vai até o posto de gasolina. Chega lá, você diz assim, ó. Bota 10 reais bem para mim, por favor. Pronto, ele vai lá, ele abastece. Você não precisa nem descer do carro muitas vezes. Está vendo a importância que ele tem? Outro profissional. Olha aqui. Nós temos o bombeiro. Bombeiro não, borracheiro. Quer dizer, corrigindo o nome, o borracheiro. Que vai lá, ó. Trocar o pneu quando você estiver precisando. E outro policial. Olha aí, para manter a nossa segurança, meus queridos. Estão vendo como eles são essenciais? E aí, o que vai ficar indo para vocês fazerem? Quais profissional você mais admira? Desenhe-os em seu caderno, escreva o nome da profissão e fale sobre o que ele desenvolve. Tá bom? E aí, a nossa aula assim chega ao fim. Tchau! 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 Tchau!